PC Gamer barato de R$ 1.500,00 pra comprar no Brasil. Semana passada eu trouxe aqui no canal um PC Gamer completo que rodava todos os jogos com peças lá do AliExpress. A gente montou esse PC na prática, testamos em jogos, porém, muita gente acabou comentando lá que o PC tava legal, só que a pessoa não queria importar nenhuma peça da China, porque tem medo de ser taxado ou quer garantir, esse tipo de coisa, tá? Então, pra solucionar esse problema, hoje vou mostrar pra vocês o PC Gamer mais barato possível pra você comprar no Brasil e mesmo assim rodar uns joguinhos, tá? Então, ó, se você gostar, já deixa o likezão aí e comenta. Vocês querem que eu continue mostrando PC Gamer barato aqui no Brasil? Querem PC Gamer importado? Querem os dois? Enfim. Deixa aí nos comentários qual tipo de vídeo que você quer envolvendo PC Gamer, explicar tudo isso. Vamos lá conhecer esse PC Gamer barato de R$ 1.500 pra você comprar aqui no Brasil. Vamos lá! Aproveite as promoções de janeiro e saia agora da pirataria comprando seu Windows 10 Pro original no site da GVG Mall. Basta clicar no link da descrição, irem comprar agora, coloca o cupom JP30 pra ganhar 25% de desconto e escolha o método de pagamento desejado. Depois disso, basta ir na aba Meus Pedidos, copiar a sua chave, digite SLUI no menu Iniciar e cole a sua chave. E após alguns segundos, seu Windows 10 já estará ativado. Lembrando que a chave é original e possui atualização gratuita pro Windows 11. Com o mesmo processo, também é possível comprar o pacote Office, Gift Card, Steam, Origin e muito mais. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal! Algumas coisas que eu quero mostrar e também falar primeiramente pra vocês. A primeira delas é que todos os links de todas as peças desse PC vão estar aqui na descrição desse vídeo, tá? Então caso você se interessar por alguma peça, dá uma olhada aí na descrição porque todos os links vão estar lá de lojas confiáveis, produtos com garantia, vai chegar aí com nota fiscal, tudo certinho pra você. A segunda coisa, pessoal, é que obviamente esse PC Gamer barato de R$ 1.500 que a gente vai montar hoje, né? O que eu vou mostrar aqui também pra vocês, vocês vão entender, não vai ter o desempenho nem próximo daquele PC Gamer barato de R$ 1.500 do AliExpress. Porque importando peças da China, a gente consegue montar um PC muito mais poderoso em questão de força bruta, em questão de desempenho, quando a gente compara com esse que eu vou mostrar aqui hoje. Um outro ponto interessante também, galera, é que nesse vídeo eu vou mostrar, na verdade, duas configurações de PC Gamer pra vocês, tá? Um é um PC pré-montado que sai ali por menos de R$ 1.500, que eu achei bem interessante, eu vou mostrar aqui pra vocês pontos positivos e negativos. E o outro vai ser um PC Gamer que eu montaria que seria o mínimo, cara, um PC pra gastar o menor valor possível e mesmo assim conseguir rodar jogos com uma certa segurança. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque primeiramente a gente vai ver um PC Gamer com as peças escolhidas pela própria loja e depois a gente vai montar o nosso e vamos comparar os dois, qual que é a vantagem de um como do outro, tá? Vamos lá. Galera, a primeira configuração vai ser esse PC Gamer aqui, tá? Rapaziada, não julguem pelo gabinete, tá? Até porque a configuração desse PC pelo preço tá bem interessante. A coisa que eu quero mostrar pra vocês antes da gente falar da configuração desse PC Gamer é que esse mesmo PC já teve mais barato aqui no nosso grupo de ofertas, tá? Aqui então, ó, já tem mais de 34 mil pessoas e eu posto promoção todos os dias, cara. Cupom de desconto, produto no AliExpress, produto no Brasil, tem tudo aqui pra todos os gostos, tá? E esse PC Gamer, cara, que a gente vai dar uma olhada no vídeo de hoje, já teve mais barato aqui, olha só, R$ 1.377. Hoje, esse PC tá por R$ 1.421. Então, eu recomendo muito que vocês entrem no nosso grupo de ofertas pra tá economizando e conseguir pagar ainda mais barato do que já é barato, tá? Entra aí, a gente tem grupo no WhatsApp, no Telegram. Cara, se você entrar lá, é certeza que você vai economizar muito na montagem do seu setup e do seu PC também, ok? Então, vocês poderiam ter pago mais barato nesse PC, mas ainda hoje em dia o preço dele tá bem interessante, até porque não aumentou muita coisa, tá? Gente, essa loja aqui é a Terabyte Shop. Pra quem não conhece a Terabyte, ela junto com a Pichal e também com o Kabum, são as três maiores lojas relacionadas à hardware, né? A peça de PC que a gente tem aqui no Brasil. Então, vocês podem comprar tranquilos, vai, porque tudo vai chegar certinho na sua casa, com nota fiscal e tudo mais, a loja é confiável, beleza? E, galera, a configuração pré-montada, né, com as peças escolhidas pela loja que eu falei que a gente teria nesse vídeo, vai ser esse PCzão aqui, se liga só. Gente, tô aqui então com o computador T-Home Create AMD Ryzen 5 4600G, 8GB de memória RAM e um SSD de 240, tá? Essa vai ser a configuração desse PC, porém, calma, eu tenho que falar umas outras coisas importantíssimas pra vocês. Fica ligado no vídeo, não pula nada pra você entender, tá? Esse PC, gente, olha só, aqui embaixo, se você vir na aba Selecione, você consegue mudar os componentes. Então, vocês podem escolher uma peça aqui, tirar essa memória, ó, tem outras opções, colocar outras, vocês podem mexer. Mas eu vou avaliar com essas peças pré-definidas que já vem com a própria Terabyte. Aqui embaixo fala sobre as certificações da loja, sobre garantia e tudo mais. Lembrando, esse PC Gamer vai ter aqui todos os meios de garantia, então você tem um ano de garantia aqui direto com a própria Terabyte, tá? Nas peças do PC, galera, a gente tem, primeiramente, processador AMD Ryzen 5 4600G. Esse processador, ele tem 6 núcleos 12 threads, que é bem interessante, tá? Além de ter o diferencial que é uma placa de vídeo integrada. Esse carinha já vem com uma placa de vídeo Vega 7, que vem dentro do próprio processador. Cara, já vai ser capaz de rodar muita coisa. Inclusive, eu considero que esse processador seja o maior ponto positivo pra eu estar recomendando essa configuração de PC aqui pra vocês. Sobre a placa-mãe, gente, eles estão mandando com uma A320 da Biostar, tá? Que é essa placa-mãe aqui. A construção dela é uma construção bem simples, tá, gente? Realmente é uma placa-mãe muito simples. Ela vai levar o 4600G, que é esse processador aqui, tá? Talvez os VRMs possam trabalhar numa temperatura um pouco mais quente. Porém, não se esqueça que você tem um ano de garantia aqui com a Terabyte. Quanto a isso, é responsabilidade da loja, tá? Só quero que vocês fiquem cientes que realmente é uma placa-mãe muito básica. Não vai aguentar processadores extremamente potentes no futuro. A memória RAM que eles enviam, galera, é uma memória da Super Frame, tá? Olha só, DR4, Super Frame, 8GB, rodando a 3200MHz. Essa memória vai ter aqui, ó, 12 meses de garantia também com a própria Terabyte. Lembrando que a Super Frame é uma marca da própria loja, tá? Então a Super Frame é uma marca da própria Terabyte aqui nesse caso. Por mais que esse PC seja barato, gente, aqui a gente tem um ponto negativo, tá? O fato dele virar apenas com um pente de memória RAM vai prejudicar muito no desempenho. Mas pelo preço, infelizmente, é o que a gente vai acabar tendo. Se eles colocássemos aqui dois pentes de 8GB de memória RAM, o preço já aumentaria um pouco mais, tá? Eu recomendo bastante, cara, que caso seja possível aí dentro do seu orçamento, coloque uma outra memória. Até porque a gente vai usar aqui o gráfico integrado do próprio processador. E usar esse gráfico integrado com apenas 8GB de memória RAM em single channel, ou seja, apenas uma memória, cara, vai fazer o nosso PC perder muito desempenho, tá? 8GB você consegue rodar ali um CS, um Valorant, games mais levos, porém, com 16GB você já realmente eleva o nível do gráfico integrado. E nesse caso, no desempenho do processador também, até porque todo mundo sabe que esses Ryzen trabalham muito melhor com duas memórias ao invés de uma. Inclusive, ó, na hora que você for montar o seu PC, cara, você pode vir aqui, ó, escolher, sei lá, vamos supor que você queira uma memória ainda mais barata, mas queira colocar duas memórias de 8GB, você pode aqui selecionar quantidade, ó, deixar 2. E eles já vão mandar dois mods de 8GB formando os 16, e o seu PC vai ficar muito mais interessante. Falando de armazenamento, galera, que é o lugar que a gente vai colocar os nossos jogos, nossos arquivos e tudo mais. Esse PC, ele vem aqui com um SSD da marca Hikvision, tá? Esse modelo aqui, C100. Inclusive, ó, tem 3 anos de garantia, então é um SSD bem interessante. O problema aqui é que tem apenas 240GB, né? Ou seja, você vai ter ali espaço pro Windows, um Valorant, um CS, e não vai sobrar muito pra você armazenar outras coisas. A velocidade dele vai ser uma velocidade padrão de um SSD SATA, então tem aqui 550MB de leitura. E de gravação, a gente vai ter uma taxa aqui de 450MB por segundo, que já vai deixar o seu sistema bem mais rápido comparando com o HD comum. E agora a gente passa por uma parte que me incomoda muito nesse PC, que é o gabinete e a fonte, tá, gente? Vou mandar a real aqui pra vocês, se liga só. Gente, esse PC, ó, ele vem aqui com um gabinete, tá? Gabinete bem simples, inclusive, que vem já com uma fã e com a fonte. O fato desse gabinete já trazer a fonte não é um bom sinal, tá? Sim, provavelmente é uma fonte bomba, pra falar as claras aqui pra vocês, tá? Que já vem com o próprio gabinete. Então vai ser uma fonte bem simples. Ela vai levar a configuração desse PC Gamer, quero que vocês entendam, tá? Até porque a gente não tá usando aqui uma placa de vídeo dedicada, então não vai consumir muita energia. A fonte vai levar tranquilamente. O problema é que eu não confio nessas fontes pra segurar uma oscilação de rede elétrica, caso der uma queda de luz aí na sua casa. Cara, não é uma fonte confiável. Eu recomendo que você troque ela o mais rápido possível, caso você compre esse PC, tá? De qualquer forma, como eu falei pra vocês, a Terabyte te dá um ano de garantia. Então eu, particularmente, nesse tempo da garantia, cara, tentaria dar um jeito de me livrar dessa fonte, comprar uma de melhor qualidade, o mais rápido possível. Você pode entrar lá no nosso grupo de ofertas, que lá tá lotado de fonte boa e barata, pra caso você esteja precisando. Mas, hein, galera? Essa seria a opção de PC Gamer mais barato possível, tá? A opção mais barata, cortando todos os custos pra você comprar aqui no Brasil. Porém, eu também montei uma configuração de PC Gamer, que eu vou deixar aí na descrição. Seria a minha configuração com as minhas exigências daquilo que eu considero imprescindível. E também ficou um PC Gamer muito barato, que vai ter um desempenho melhor do que esse que eu mostrei aqui pra vocês. Também ficou muito atrativo, se liga só. Galera, nesse caso a gente vai usar o mesmo processador desse outro PC aqui que já havia montado, tá? Que é o 4600G. Como eu falei pra vocês, já é um processador que me agrada muito, principalmente por já ir com uma placa de vídeo integrada, né? Que é a Vega 7. Então a gente vai continuar com ele. Eu também usaria ele nesse PC Gamer mais barato possível. Na parte de placa-mãe, eu já faria uma alteração. Galera, eu tentaria pegar, cara, pelo menos essa B450M Gaming aqui, tá? É uma placa-mãe que já tem um dissipador aqui. Então isso é bem interessante pra caso, sei lá, você queira colocar um Ryzen 7 5700X aqui no futuro. Inclusive, esse seria o processador mais forte que eu colocaria nessa placa-mãe. E não arriscaria fazer overclock também, tá? Rodaria ele em estoque. De memória RAM, pessoal, eu pegaria essas daqui da Kingston, tá? Que, inclusive, tem garantia vitalícia aqui no Brasil. Você comprando essa memória, cara, você vai ter garantia vitalícia nela. Eu, obviamente, colocaria duas memórias, né? Pra formar o Dualtina, que eu falei um pouco mais cedo no vídeo. Porque o nosso processador e, principalmente, o desempenho do nosso gráfico integrado, cara, vai agradecer bastante. Então, duas memórias de 8GB da Kingston com garantia vitalícia seria a minha escolha nesse caso. Pra fonte, rapaziada, eu escolheria essa garotona aqui, ó. Se liga só. Galera, tô aqui, então, com uma fonte da Deepcool. Isso, sim, é uma fonte bacana, tá? Uma fonte barata, boa e barata. Foi aprovada pela Teclab. Posso deixar o link do vídeo deles passando aí pra vocês também. 500 watts vai levar tranquilo essa configuração. Vai levar até uma placa de vídeo, cara. Uma RTX 2060, uma GTX 1660 Super, uma RX 6600. Essa fonte aqui vai levar tranquilo. E o bacana é que ela tem 5 anos de garantia pela própria Deepcool, tá? Então, você comprando essa fonte, que já é uma fonte de qualidade, você ainda vai ter um tempo de garantia um pouco maior que as fontes que, geralmente, são vendidas nesse preço, tem. Galera, uma outra peça que eu alteraria seria o SSD, tá? Nesse caso, eu continuaria aqui com o RaikVis e o C100. Porém, dessa vez, um modelo de 480GB, tá? Esse carinha aqui, assim como eu, também tem 3 anos de garantia. Porém, cara, não dá nem pra comparar. Na minha opinião, 480GB é o mínimo aí pra você sobreviver com um PC Gamer sem passar tanto sufoco, tá? Abaixo disso, dá pra você usar. Porém, vai ter que ficar pagando as coisas toda hora. E, galera, pra gabinete, olha só. Eu vim aqui pro site da Amazon pra pegar esse gabinete aqui. É um TGT B110, tá? Gente, gabinete aqui eu optei por economizar mesmo, tá? Vocês podem pegar um gabinete mais interessante. Inclusive, vou deixar várias opções de gabinetes bons e baratos. Eu recomendo aí na descrição. Porém, nesse caso, eu vou usar esse gabinete aqui, mesmo tendo fonte em cima e tudo mais. E a gente não vai usar aqui peças que esquentam muito. E como o nosso orçamento é extremamente limitado, cara, gastar pouco em um gabinete vai ser essencial. Então, eu vou pegar esse modelinho bem simples mesmo da TGT, que tá saindo aí por R$89,00. E o nosso PC ficaria completo. No caso desse PC que a gente acabou de montar aqui, a gente gastaria um total de R$2.175,00, tá? Iria, sim, subir um valor considerável quando a gente compara com aquele lá de R$1.400,00. Porém, a gente já teria uma fonte de qualidade. Uma fonte que, cara, vai suportar futuros upgrades. Você vai conseguir colocar uma placa de vídeo sem ter que mexer na fonte, como eu falei pra vocês. Além de ter dual channel nas memórias, o dobro de memória RAM, o dobro de armazenamento. E uma placa-mãe com construção melhor que vai te dar mais opções pra trocar esse processador, caso você julgue necessário no futuro, beleza? E lembrando, tá, gente? Uma coisa que eu tava esquecendo de falar é que esse PC aqui, ele não vai montado, tá? Ele vai com uma caixa com todas as peças e a montagem vai ser feita em casa, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado muito desse nosso vídeo do PC Gamer barato de R$1.400,00, né? Melhor dizendo, não é nem de R$1.500,00, é R$1.400,00. Também dei ali uma dica de uma configuração que eu montaria pra mim, que sairia um pouco mais caro. Porém, que você consegue pagar bem mais barato se você conseguir pegar as promoções que a gente divulga lá no nosso grupo de ofertas, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Like é muito importante pra gente continuar trazendo esse trabalho aqui no canal. E também não esquece de comentar aí embaixo qual o orçamento de PC que a gente vai trazer no próximo vídeo. Porque lembrando, esse PC eu só trouxe porque no último vídeo o pessoal pediu bastante uma configuração barata aqui no Brasil, beleza? Só não esquece de comentar aí. Eu vou deixar dois cartas aqui passando pra vocês. Um do PC Gamer barato de R$1.500,00 lá do AliExpress. E o outro de um PC Gamer custo-benefício que eu também montei com todas as peças aqui no Brasil. Porém, que já vai te entregar um desempenho bem superior a esse, beleza? Espero que vocês tenham gostado e valeu! Tchau, tchau!